Aê galeris! Aê! Ah, quem tira as tenhas de aranha de mim? É um pokémon arco-íris! As lindas dizem que esse pokémon voa pelos céus do mundo continuamente na sua magnificente... Nas suas asas de sete cores. Nome. Desgraça. Vai, nome. Por favor, eu quero que acabe logo isso. Por favor, por favor, eu quero que acabe logo isso. What the? Pensa, pensa, pensa! Piro! Piro? Jean Grey! Pirozão! Galopsita! Galopsita! Galo-o! Vai ou não? Fala o nome mesmo! Galo-o! Ai! Até que enferme! Só pra... Um, dois, três e já! Pronto! Então, olá, pessoinhas! A gente sofreu... Olha o estado dos bichos. Deixa aqui que elas falam. A gente sofreu... ...pra capturar essa galinha desgraçada. Demorou hein pessoal Demorou, a gente tava quase morrendo aqui E eu querendo dormir Tá, não se fala nada demais Então, nesse episódio O que mais resta a gente fazer? Nada né Nada? Acabou Acabou o jogo então É outro episódio gente Só que não Vamos voltar pra New Bark Deixa eu falar com a mamãe Ô mamãe Ô, você já voltou psicóloga Recupera Não, quero que você recupere Minha vida Você não recupera? A gente tem que ir pra cama Ah não, você vai pra casa do Dr. Elm Ele recupera pra mim Aqui? PC Eu não consigo usar PC É muita tecnologia pra mim Na minha época As pessoas conversavam por cartinhas Mas você tá usando PC agora pra jogar Pokémon O que, Daniel? Eu? 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 Eu não Só se for no Joguinho Eu não Eu vou ter que pegar o negócio lá no computador Oh, sem treta Será que ninguém aprende surf no meu time? Não Deixa eu ver Será que o negócio aprende? Não O saco peludo? Não Deixa eu ver Não 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 Ah, a gente ainda tem que ensinar Waterfall pra alguém Não Ah, se o Taurus aprende, por que não? Sem treta aprende, Waterfall Não sei, o que vamos ver Suspense Suspense Vou ter que usar o nosso amigo do vermelho Suspense Olá, ele tem o item É o Ashe sagrado Oh, beleza Desgraça Nunca mais apareço na minha frente Olha, eu ia ter que usar o... O Guerra dos vermelhinhos Vem aí, vem aí, vem aí Vamos ver Suspense Suspense, Joguinho Momento de detenção Waterfall Waterfall não é muito ruim É bom o ataque Não Ah Ah Sem treta, seu incompetente Ah, caramba Nem pra você ser o escravo direito Não, vai ser o negocinho Camarroida Esqueci desse nome Camarroida Então deixa eu dar os... O... A cachoeira Um ataque chamado cachoeira Simplesmente cachoeira Que eu vendi Que eu vendi Eu gosto desse novo meme Que estão fazendo As imagens do Proherd Que é tipo Ah, maconheiro Tem que se ferrar mesmo Eu ia falar Eu ia perguntar Qual a opinião de vocês Mas é melhor não, né É melhor não Polemizar aqui, né Mas vocês viram Que a maconha Ela foi legalizada Pra uso medicinal Não que você vai poder Ficar usando Pode tirar Eu sou dependente químico Preciso de maconha Pronto Então a gente tem que vir aqui, ó Olha só Camarroida Nada Eba Adeus Ah, beleza Aqui tem Chinchou Eu gosto de Chinchou E a gente vem para Ai meu Deus Ai meu Deus É a maldição É a maldição do Galo Começou Então deixa eu, né Deixa eu Salvar Porque o meu 3DS Tá com muito problema Tchau Daqui a pouco eu te vejo Vejo vocês Beijo Oh Volta Volt 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 Hoje é Beijo do gordo Olha o gordo ali Ei Tá bom Você sabe o que eu fiz? Ok Você pisou o encanto Que? Olha o mapa E veja Veja a verdade O que? Você me enganou Estamos em canto E só tem isso de canto? É, fui destruído O meteoro caiu É o meteoro da paixão Tchau Será feito seu gordo? Então Olha só A gente chegou aqui Na Tojo Falls E adivinha Tojo Ao contrário É Jotô Link entre canto E Jotô Não é possível Olha o gordinho ali Presta a morrer Presta a cair Cachoeirinha Vai subir Vai subir a cachoeira? Como assim? Você vai subir A cachoeira A portuguesa É tão bom Quando a gente fala direito Curiosidades Goldin e o Sikin São os únicos pokémons Que aprendem Waterfall Naturalmente Acabou Eu acho que é o único pokémon Que aprende Ah não, não é não Eu ia falar que aprende HM Naturalmente Mas não O Salamence aprende também Ele aprende Fly Ae Chubir Subir a cachoeirinha Atrás da cachoeira Ah Cabo roida Vamos lá É beleza Olha Lembranças do passado Nossa Lembranças Lembranças da guerra Lembranças De quem não sobreviveu Sobreviveu As mudanças Do tempo Deixa eu colocar O Edward na frente Aqui é o habitat Dele Não a água Mas a caverna Pim bum Esse Goldin Flutuando aí Esse Goldin Com poderes psíquicos Acho estranho Pokémons Que flutuam Tipo Diodude flutua Ah Não Tem coisa pra cá Magnemite Até que eu entendo Por que ele usa A celulazão Das magnéticas Mas o Diodude Eu não entendo Por que ele flutua Como ele flutua Eu acho que ele não flutua Ah Tipo Antigamente Ele nos animes Pelo menos Ele flutuam Tem uma caverna Ele flutuam Eita Nem percebi Que rádio é esse Eita Tem um rádio Que não funciona mais Gente Assombração Será que tem item Eu sei o que é aí Vocês lembram também Eu não lembro Eu lembro Eu não lembro da verdade É o lugar que você encontra O Jeovane Que a gente não vai poder fazer Porque é um evento Que precisa de um Pokémon especial Sim Sim Fazer o que né A não ser A não ser que a gente use Alguns códigos A gente ligue lá Para o Pokémon Company E pedir para eles Liberarem pra gente E saímos A luz do dia Estamos em campo É tão raro Ver alguém Vindo pra cá Você está treinando? É Estou sim Posso dizer Eu acho que ela tem Bubassauro Bubassauro Papá Ela não tem os três Acho que sim Eu acho que é a primeira vez Que a gente vê um Pokémon Que não é de Jotô Yeee Que não é nativo De Jotô Que eu quero dizer Não Outra criatura Tinha uma criatura Com Bubassauro Não Bubassauro Ah é verdade Tinha Lá no começo Venussaur E um Olha que coisa bonita Olha que coisa linda A vontade de apertar a bochecha Do Venussaur Essa carinha que eu apaixona O Venussaur eu acho O inicial mais feio Ele é muito feio Nossa Não dá pra ver É feio Vai falar que você casaria Com o Venussaur Para de falar besteira Ele é muito feio Fica quieto que é melhor Feio Se eu for uma besteira Feio Se eu for uma besteira Eu não falo O Venussaur até que gosta Agora quando ele passa da puberdade Aí meu amigo É um desastre Aí vira um sapo cheio de verruga Tchau Ivussaur E um Trinta e um Tá aumentando Mega Fox Saco peludo Ai mamãe Ai mamãe Eu não acabei de te ver Ela comprou de novo Queria saber onde ela vai Pra comprar Porque em New Bark Não tem nenhum shopping Ela sabe os skins Ela deve ter o mercado negro Atrás da casa Sim Ela é alguma coisa importante Ah os pokémons confiam em vocês Ela nos dá o TM37 Que é Sandstorm É inútil Inútil Que isso menino? Sandstorm Você não conhece Sandstorm Não Você vai colocar As músicas de Sandstorm Agora Que que é isso? Menino É de onde? É música famosa Eu não sei Claro que sabe Não é tão famosa Porque eu não conheço É tipo o Dioguinho Falando que num jogo usado É a mesma coisa Mas eu não sei Que onde que é Eu já tenho capturado Se chama Atenta ao cu De onde que é essa música? É da Nos tempos da Aorus Dos anos 2000 Lá da Grécia Música eletrônica Nossa louca O Darude Nunca ouviu falar Já ouviu sim Não Você vai tocar muito Você vai lembrar Tô pra cair DJ Tô pra cair Enquanto a gente Vai tentar o cu aí Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud que a gente ouviu, né? Lá, 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 lá. Eita, Magnetton. Eduard. Thunderwave. Joana. Oh, pensei que ia sair Thunderwave. Eu ia xingar o Daniel. Joginho. O Joginho é gay. Ele fuma muito crack. Você, menino. Eu tô sacada pra você, Joginho. Sim, tô vendo. Esse é cute. Ezegui fofinho. Esse é cute. Tô percebendo. Esse pokémon que desafia a lógica de muitas coisas. Como que seis indivíduos são um pokémon só? Como que eles nascem de um ovo só? Sendo que eles são ovos. Ai, meu Deus. Minha cabeça. Eita. E aí, pessoinhas. Como tá a vida de vocês? Como tá o filho de vocês? Eu sei que você tem uns filhos aí perdidos por aí, Joginho. Ah, deve ter um monte. Eu sei que tem uns Danilo Jr. aí. Vou ter que provar que sou eu. Eita, mas... Olha o ratinho. Eita, mas... Teste de ideia. Vá lá. Ratinho ainda existe. 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 Faz tempo que eu não assisto TV. Eu assisto só Masterchef. Que inclusive teve ontem. Então, Necrobat. Vamos acordar, né? Você tá sendo morto pelo Execute. Se você se bater, Eduardo. Ufa. Se você se bater, eu vou te bater. Você ia ser banido do meu time. Brincadeirinha. Eu amo. Vou pegar o Larvitar, né? É, vamos tentar pegar o Larvitar e colocar no seu lugar. Olha só, Quagissire. Única fraqueza dele é Grama. E... Tem o Bratossaur. Pocó. Com Agissire, um dos pokémons mais derpies do mundo. Com essa carinha super... Bonita. Iiii... Tchau. Saco peludo. Eu não lembro se tem pokémons novos aqui. Acho que não. Acho que não. Olá, companheiro e companheira. Você é bom, não é? Você é bom, não é? Então abaixa a casa. Então é o Ripple, o Atahel. A mágica. Não, apaga. Tervolux. Apaga a luz. Vai, saco peludo, dessa vez. Ui. OLEEEE, amigo. Bomba de cocô. Uf. Ele amarrou. Osh. 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 Osh, maninha. Osh, menino. Isso, Mary. Continue fazendo isso. Aê, saco peludo. Você venceu uma luta. Parabéns. O cara só tinha no Mary. O cara tá indo na direção da liga com o Mary. Tá bom, né? É o Mary bem... Vamos lá. Acho que tem o item escondido aqui embaixo. Ah, beleza, hein? Ah, beleza. Tem que ir e se dar... Ripple pro Camorroida. Camorroida. 15 de poder. Olha só que poderoso esse ataque. Ripple. Vamos lá, Camorroida. Vamos lá, Camorroida. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Você não me respondeu, Dioguinho. Como estão os seus filhos? Ah, eu não sei. Eu fudio deles também. Você largou eles aí com a mãe? Ah, então. Com as mães aí. E os seus? Você deixou lá na Coreia, no Norte. Sabe a metade... Sabe quanta população é da China? Metade é meu. Além, apesar da nossa chines... Ah, tem outro item ali. O Daniel fica aqui quietinho. Mas ele é eu também. Mas ele é dono do Brasil. Você que tá assistindo esse vídeo... Provavelmente você é filho dele. Não, por cento. Provavelmente... Se você é filho dele, é alta. Provavelmente você é filho dele, não sabe. Se você tem menos de 10 anos... Vai ter um monte de criancinha chegando pra mim. Mamãe, mamãe, quem é com o pai? Se você tem menos de 10 anos... Um monte de criancinha traumatizada aí. É o Mr. Catra. Mr. Catra. Mr. Catra? Não é nada comparado ao Mr. Daniel. O que é isso? Inclusive... Josival é o codinome que ele usa. De noite? Vixe, de noite você vai ver ele em todo canto a canto ali. Só na Augusta ali. Agora sem brincadeira. Eu faço programa. O que? Programa de computador. Não, não é não. Twitch, Twitch. Não, não é não. Esse cara é um ferreio usuário de Twitter. Twitch, Twitch. Falando nisso, confira o nosso Twitter. Vamos lá, sigam o nosso Twitter. Eita, DragonClock. No Twitter, a gente devia postar umas bosta lá. Tipo, no Facebook. A gente devia postar uns memes. Os papiros abraçando o Pokémon. Ai, por causa. Será que alguém aprende de DragonClock? Eu acho que não. Mas vamos ver. 80 de poder. Sim. Os realizados voaram. Não, ninguém. Eba. Então. E aí, Josival? Ei. Ei, garoto. Fala. Você vai perder a liga. Eu também acho. Mas você vai perder a liga no próximo episódio. Ah, boa, garoto. Boa, moço. Então, no próximo episódio. Eu vou tentar pegar aquele outro item que a gente esqueceu. Falou. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti